O programa Café com a Presidenta desta segunda-feira trouxe um balanço do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, o programa já superou 5 milhões e 700 mil matrículas. 1 milhão e 700 mil dessas matrículas são para cursos técnicos de nível médio, que duram até dois anos. 4 milhões são para os cursos de qualificação profissional, oferecidos para nossos trabalhadores, mulheres, adultos, jovens, que querem se capacitar profissionalmente. O Pronatec, então, vai ajudar muito mais gente a mudar de vida, porque até o final do ano nós vamos chegar aos 8 milhões de matrículas que nós tínhamos nos comprometido quando lançamos esse programa. Estamos formando técnicos nas mais variadas áreas. São técnicos, por exemplo, em mecânica, edificações, automação industrial, logística, eletromecânica, eletrotécnica e muitas outras. Sabe por quê? Porque o Brasil precisa de jovens com boa formação.